Música Bora que bora rapaziada Voltou, voltou rapaziada O Brasileirão voltou E hoje vamos fazer o react aqui De São Paulo e Atlético Paranaense Jogo Ah rapaz, esqueci até que rodada é Mas é isso ai Jogo vale do que o Brasileirão Vambora, São Paulo jogando em casa Nem lembro da última partida do São Paulo Que isso, acho que foi contra o Palmeiras mesmo Se eu não me engano Que também é o grande adversário do São Paulo No campeonato da Copa do Brasil E isso Porra, Durival Arrubou bem demais esse time do São Paulo São Paulo eu sei que perdeu contra o Palmeiras Mas São Paulo jogou bem Vitor Bueno E o jogador do São Paulo Será que a galera tem saudade dele Boa Rafinha O Moura que era um jogador do Flamengo É um jogador do Flamengo Diretoria também acho que deu um mole nessa daí Grande volante Não é que joga bem demais Não entendi a diretoria do Flamengo Vai fazer desperdício A mulher tá da boa aí Manda com rival né É assim do Flamengo Para a América Mandaram com rival Vai porra, mandar Richard de Rio O Flamengo Que isso mané Atlético Paranaense Que é adversário do Flamengo Na Copa do Brasil Fazendo um azelo no São Paulo Sem fone São Paulo tem o meu ver A fase melhor do Flamengo Gol de Vitor Roque Que bolão do Vitor Bueno Para ele Livre de margação Bolão do Vitor Bueno Isso Muito bom O menino sozinho O menino comemora O menino é Pum De bola a um Pro furacão Zero pro São Paulo Ele sabe se posicionar Ele sabe fazer a leitura da jogada Ele não vai perder um gol como esse Ele é um atacante fora da curva Mas Uma jogada toda Se desenrola E o destaque é pra como o Atlético Consegue construir Em cima de um erro De posicionamento do São Paulo Porque o primeiro erro Lateral marcando lateral Não pode ser o Caio A abrir tanto a linha defensiva E vir marcar o apoio do Magson Se ele faz isso O volante tem que ocupar O espaço que se abre Entre zagueiro e lateral O Gabriel Estava muito longe O Victor Bueno passou O Gabriel passou muito a trabalhar Que isso O que o Juiz deu aí Pelo amor de Deus Ô Juizão Jogada boa coletiva do Atlético Erro de posicionamento defensivo Do São Paulo Na sequência Que o Caio dominou a bola Abriu demais Olha assim Também o cara Porra Que isso É um bolão Vamos lá Vamos embora Essa bola lá dentro da área Filho Que isso Mano Pô É necessário Sacanagem Era forte no canto É um jogador Que apoia bastante E o Victor Bueno Também cai por esse lado É claramente No Victor Bueno Na hora da marcação E o Dorival depois Dando gol Meu filho Que isso Neto Porra Caraca Mano Mais uma Esse bila pega Mano Porra Mano Que chance Agora Olha lá Porra Mano É isso Mano Que isso Mano 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 Olha o gol filho, olha o gol, porra, tá lá, caraca, ó, tá lá mané, porra, gol do São Paulo, agora resta saber quem fez, caiu no Morumbi, Gabriel Neves, porra, ó, Gabriel Neves não dá, não dá, nem ele, nem o Luan pode ser banco do Pablo Maia, essa é a parada, caiu no Morumbi, já era, ó, união sinistra que comanda muita gente, toma a brisa, toma a brisa, ó, E agora ele não recebe, usa o pé esquerdo, faz a cabeça do São Paulo, funcionou em cruzamento, que isso, mané, que isso, mané, bolão, filho, nossa, uma furada, ó, que isso, mané, pô, o Malacão tirou ali, ó, em cima da linha, não, não, em cima, mas quase, ó, o mergulho, atua Lanfranco no chute do Edson, e o Rafael ainda, ó, o Rafael mesmo, né, o Rafael, cara, da impressão do furacão, o tatuante paranaense de novo, ó, o Vitor Buento, como pica o jogo, o Mojet que gosta disso, né, como pica o jogo, impressionante o Sábio Pereira, ó, o resenheiro, foi pra isso que inventaram os acréscimos padrão, ninguém, é pros árbitos dos jogadores poderem não jogar o jogo, que é o que eles gostam de fazer aqui no Brasil, o Samuís aqui dentro da cara, tiramos a árbitra, Vambora, Sancorra, sai, pê? Maravilha, pê! 1x1, né? É legal contar os pastidores, né? O comentarista tá falando e o narrador tá anotando aqui as mudanças, as características, a cor da chuteira e tal. Aí o cara volta... Cara, que bolão, mané. Corre! Dá no gol, filho! Dá no gol! Dá no gol! Gol, porra! Gol, porra! Caiu no Morumbi! Já era! Luciano, porra! Chupa, Brisa! Chupa! Oh! Respeita! União sinistra que comanda muita gente! Jovem, flam, independente! Oh! Caraca! Oh! Caiu no Morumbi! Já era! Porra! O tapa do Luciano, mano! Respeita, porra! Você é meu parceiro! Faz! Luciano! E o Luciano bateu, você vai de novo! Porra! Tá maluco! Nossa, que tapa do Luciano! Jeitou o corpo e toma lá! Pô, respeita, respeita Pô, e lá vem o São Paulo de novo, velho Pra cima, pra cima No gol, no gol Que isso, velho Porra, não é nem não, rapaziada Cara, dois malucos sozinhos lá Tão malucos Porra, Caio Paulista Rapaziada, que isso, bolão Bolão, calma aí Pô, eu tô precisando escrever Mas tem ataque pro São Paulo, mas pô Ê, ê, mano Porra Pô, mas Jogador de Caio aí, pô O maluco tá em todas, hein Vou tá pedindo pra rapaziada Se inscrever no canal aí Quem não é inscrito, deixar o like no vídeo Rapaziada, ativa o sininho das notificações Boa, vai lá E personalizar, tá ligado Vai aí no sininho Bota aí Ativa ele de novo Vê se tiver ativado Desativa e ativa de novo Pro YouTube notificar vocês de vídeo novo nosso Valeu, rapaziada E segue nós nas redes sociais aí, né Tem o Instagram Nas outras redes de vídeo Tem o Instagram Tem o TikTok Tem o Facebook Então vai lá Entendeu? DJ Comendo toda danada Tô tipo MC Pulse Comendo toda danada Você é o que acontece Eu não tô preto Sabe novinha Jogana DJ Para de falar Que tu é minha namorada Divulga no turismo DJ, sei por na massa Falando pra novinha